Música Estamos recebendo aqui no TV Com Entrevista a coordenadora do MST em Alagoas, Débora Nunes, que vai bater um papo com a gente, contar um pouco dessa história do MST. Débora, por que continua tão necessária a reforma agrária em nosso país? Ao longo da história, a reforma agrária se colocou não apenas como uma demanda dos trabalhadores e trabalhadoras, mas como uma necessidade do próprio capital para poder chegar a um determinado estágio do seu desenvolvimento. No Brasil, pelo nível de conservadorismo das nossas elites, da oligarquia brasileira, acabou que não foi realizada de fato uma reforma agrária. E aí passamos por um processo como um êxodo rural imenso. A inversão, inclusive, da população. Nos anos 60, a população brasileira estava em torno de 85% estava no campo e apenas 15% nas cidades. Com esse aceleramento do êxodo rural, da expulsão do homem e da mulher do campo, nós chegamos aos dias atuais com essa população invertida. Então, um percentual de 85% nas cidades e apenas 15% no campo. O capital, na sua lógica de desenvolvimento, ele conseguiu passar, conseguiu avançar, inclusive contrariando experiências em grande parte do mundo, onde países desenvolvidos, para poder se desenvolverem, eles tiveram que realizar a reforma agrária, e assim aconteceu nos Estados Unidos e em diversos outros países. Qual é o grande problema disso? É que, com essa não realização da reforma agrária, nós chegamos, na atualidade, com a série de problemas estruturais na nossa sociedade, que é em decorrência dessa não realização da reforma agrária. Hoje, problemas como o inchaço das cidades, o aumento no número de favelas, o desemprego, muitas vezes, nas cidades, a própria limitação na produção de alimentos que é oriundo de quem está no campo produzindo, gerou problemas estruturais que não afetam simplesmente quem está no campo, mas afetam toda a sociedade. E nós não temos dúvida de que grande parte disso é em decorrência do êxodo rural, da expulsão do homem para o campo. Então, a reforma agrária se coloca como uma necessidade, não apenas para resolver os problemas do campo, mas também da cidade, porque uma vez que se democratiza a terra, primeiro resolve o problema fundiário no Brasil, então, democratizando a terra e entregando essas terras a quem quer produzir na terra, a quem quer viver na terra, mas isso também faz com que centenas de pessoas, milhares de pessoas que foram expulsas do campo possam retornar para o campo. Então, a reforma agrária possibilita a geração de trabalho no campo, ela possibilita, fixando isso, fixando o homem no campo, famílias no campo, possibilita que essas famílias possam ter um lugar para morar, elas possam cumprir o papel que nós, camponeses e camponesas, temos na sociedade, que é a produção de alimentos saudáveis e distribuir a terra, que desde a colônia é concentrada no nosso país, mas também distribuir renda para que as pessoas possam viver com mais qualidade de vida. Então, é por isso que a reforma agrária é tão necessária no nosso país, porque ela, com certeza, contribuiria para resolver problemas, principalmente da cidade. Hoje, o caos que a gente vê nas cidades, da falta de mobilidade urbana, é em decorrência disso. A gente pega o exemplo de Alagoas, é diretamente proporcional, à medida que usinas foram fechando, ou que não foram fechando, mas foram expulsando trabalhadores, porque, como é uma mão de obra que é ocupada de forma sazonal, como essas famílias foram sendo expulsas do campo, jogadas para a cidade, é diretamente proporcional. À medida que as casas são derrubadas no campo, à medida que as famílias são expulsas do campo, em Maceió as favelas vão crescendo, e uma vez que a cidade passa a receber um número grande, um contingente grande de pessoas, sem um planejamento para isso, nós vamos tendo problemas estruturais na cidade. Então, a reforma agrária, ela permanece necessária, ela permanece atual, e talvez hoje com muito mais necessidade do que em outros tempos, porque os problemas estruturais, eles estão cada dia mais presentes na vida do conjunto da sociedade. Haveria até um equilíbrio, né, Débora, se isso de fato acontecesse, porque você conseguiria colocar cada pessoa no seu espaço, produzindo e vivendo de uma maneira melhor. Na sua opinião, o que é que impede de fato que essa reforma agrária aconteça? A gente tem dados estarrecedores de que quase 200 deputados federais fazem parte da bancada ruralista. Seria um ponto a destacar na dificuldade em nosso país da implantação de fato da reforma agrária? Sim, esse, sem dúvida, é um dos principais fatores que nós temos enfrentado nos últimos períodos. Porque a terra no Brasil sempre foi sinônimo de poder, sempre significou a concentração, ter a terra, nem sempre para de fato dar uma função social a essa terra, mas muito mais no sentido de garantir poder às famílias, né, nos municípios, nas regiões e nos estados. A nossa Constituição Federal, ela estabelece que, esse é um dos avanços da Constituição de 88, que a terra que não cumpre a função social, ela deve ser desapropriada e destinada para fins de reforma agrária. Logo, se o Estado brasileiro cumprisse a legislação, cumprisse o que diz na Constituição, não precisaria ter ocupação de terra, não precisaria ter a pressão dos movimentos sociais, do movimento sem terra, para que a reforma agrária fosse realizada. Contudo, o Estado não faz, e o Estado não faz porque quem está no Estado, né, sobretudo o poder legislativo, o poder judiciário, são, na sua grande maioria, detentores de terra, são grandes proprietários, são latifundiários, né, e que têm essa terra como uma espécie de poder, né, poder hereditário, poder que as famílias detêm, para poder dominar também a política local, a política estadual. Então, isso é expressado também na bancada ruralista, né, uma bancada conservadora, uma bancada altamente articulada e que inviabiliza, porque inviabiliza não só, né, a formulação de novas leis, mas também que essas leis possam, de fato, ser implementadas, serem garantidas na ponta. Então, é uma bancada que tem avançado, né, fortalecendo o agronegócio, né, criando leis que conseguem viabilizar, desde, da desnacionalização de grande parte das terras, né, liberando a compra de terra por grupos estrangeiros, a próprio, fortalecendo o próprio modelo, né, do agronegócio, né, na devastação, na flexibilização da legislação ambiental, da legislação trabalhista, né, a própria PEC do trabalho escravo tem sido aí uma luta, né, porque há uma tentativa de flexibilizar o conceito, de mudar o conceito, né, quando, na verdade, o que acontece é diretamente o descumprimento do que diz a nossa Constituição. Então, essa bancada é uma bancada forte, é uma bancada que tem viabilizado a realização da reforma agrária e tem, com muita habilidade, conseguido avançar, né, sobretudo na flexibilização da legislação brasileira para que o agronegócio possa avançar, desde a compra de terra para os estrangeiros, mas também no que se refere à questão da liberação de sementes transgênicas, né, a flexibilização do trabalho, do conceito de trabalho escravo, né, então, são questões que dificultam de forma geral, assim, influem também na sociedade, não é só para o movimento sem terra, não é só para a reforma agrária acontecer. Um exemplo é no que se refere à liberação das sementes transgênicas, né, e não é algo mais que a gente só vê no sul do país. Um exemplo aqui do nosso estado, Alagoas, né, um dos principais elementos, produtos da base alimentar do povo alagoano, do povo nordestino, que é o milho, né, já se produz e grande parte do cuscuz, né, que está na mesa de todo o povo, todos os dias. Hoje, a gente chega nos supermercados e os produtos já têm lá a identificação, porque são oriundos de milho de sementes transgênicas. Então, isso é o papel que a bancada ruralista cumpre, e cumpre justamente porque são grandes proprietários de terra e que não querem de forma nenhuma que a reforma agrária avance, né, e que a justiça social possa ser, de fato, efetivada no nosso estado e no nosso país. É, de fato, a gente vê uma bancada e a gente aproveita, né, já que a gente está conversando com o nosso telespectador, dizer para ele que ele tome cuidado, né, esse é um cuidado que deveria acontecer em todo o país, né, se a gente tivesse cuidado na hora de eleger nossos representantes, para que justamente a gente pudesse criar um certo equilíbrio, né, no Congresso, e assim poder aprovar leis, né, e que de uma certa forma também beneficiassem, né, o pequeno produtor, né, a agricultura familiar, e não só o agronegócio, que também é importante, mas que não pode ser caracterizado como o mais importante. Claro, essa observação é super importante, inclusive porque esses deputados que deveriam, né, cumprir um papel a serviço do povo, né, porque são eleitos pelo povo, mas pela própria lógica hoje, né, do sistema político que nós temos, inclusive com o financiamento privado de campanha, né, faz com que esses deputados, né, em especial os deputados da bancada ruralista, uma vez eleitos, né, financiados, grande, na sua grande maioria, inclusive o agronegócio é quem mais financia, né, os candidatos, então esses candidatos que deveriam estar a serviço do povo, buscando, né, formular leis que ajudassem ao conjunto da sociedade, seja no campo, seja na cidade, na verdade estão a serviço de quem os financia, de quem os bancam, né, e aí quando chega lá o povo não tem importância, a sociedade não tem importância, a natureza, a biodiversidade, o que a população come, pouco importa, o que importa é quem financiou, quem bancou, e estão literalmente a serviço desse modelo, a serviço do agronegócio, né, e entregando, destruindo o que há ainda, né, de soberania do nosso povo, soberania do nosso país. Mas, Débora, você tem conhecimento que houve um plebiscito agora, com quase 8 milhões de votos a favor do sim, onde a sociedade brasileira clama por uma reforma política, né, e isso está no bolso dessa questão do financiamento de campanha público, e não mais privado, né, para que realmente esses deputados não fiquem presos ou reféns, né, do agronegócio, dos grandes empresários, dos banqueiros, por isso que foi tão importante, né, que a sociedade tenha participado, votado sim, e que a gente possa cobrar do poder público que essa reforma de fato aconteça, né. Como o MST vê o que aconteceu, esse plebiscito, como foi que as pessoas participaram, os trabalhadores rurais, como é que você poderia contribuir com esse movimento que ocorreu? O plebiscito popular, né, recém, lançado ontem, inclusive informado ontem, essa semana do resultado, ele foi de suma importância. Primeiro, pela sua construção, né, a quantidade de organizações, de movimentos sociais, de entidades de classe que se envolveram na construção desse plebiscito, atendendo, né, ao clamor das ruas, né, no ano 2013, foi de suma importância. E foi de suma importância, primeiro, porque, de fato, a reforma política, a reforma do sistema político brasileiro, ela é uma necessidade já, né, de longas datas. E a gente só vai conseguir mudar, né, esse sistema político e resolver os problemas, de fato, da classe trabalhadora, de fato, da sociedade, se tivesse a reforma. Então, foi um processo construído desde o ano passado, né, e que, assim, foi muito importante o envolvimento, primeiro, o envolvimento da militância social, de forma geral, né. Então, se construiu um amplo processo de trabalho de base, de retomada do trabalho de base, de diálogo com a sociedade, nos povoados, nas comunidades. Nós, do MST, né, nos envolvemos em todo o país, mas, aqui em Alagoas, né, houve todo o envolvimento, né, da nossa militância, da nossa direção, da nossa juventude, no sentido de, assim, ó, de ir para os povoados, de ir para a cidade, de ir para as comunidades, para poder fazer o debate, né, refletir e o debate, não pegando o plebiscito pelo plebiscito, mas o plebiscito como essa ferramenta de discussão com a sociedade, de reflexão, para que o povo entenda que, assim, olha, não vai mudar o problema lá do posto de saúde, de não ter médico, muitas vezes, ou da prefeitura que não garante, né, políticas que são municipalizadas e que devem ser do conjunto da sociedade, isso não vai mudar se o sistema político brasileiro não for também mudado. Então, houve todo o envolvimento e nós entendemos que, assim, olha, o resultado do plebiscito, ele é uma vitória da classe trabalhadora, é uma vitória da organização social no nosso país, né, porque esses quase oito milhões de votos, né, pelo SIM, expressa, sobretudo, num período eleitoral, que a gente sabe que dificulta, né, o debate, dificulta, muitas vezes as pessoas tentam desvirtuar, inclusive, o debate que vinha sendo feito com o plebiscito, mas ele demonstra, né, a força da organização e sinaliza de que, assim, olha, é preciso avançar e é preciso fazer a pressão, né, para os três poderes, para que o plebiscito, de fato, em 2015, seja convocado uma constituinte exclusiva e soberana para que a gente possa reformular, reformar o sistema político, mudar o sistema político brasileiro. Então, entendemos nós que a parte do plebiscito só foi a primeira tarefa, né, então, vamos estar organizando, já está se dizendo, a coordenação está discutindo como fazer a entrega, né, mas nós entendemos que agora as outras etapas vêm, e as outras etapas é com o povo na rua, é com o povo organizado para fazer a pressão para que, de fato, seja convocado a Assembleia Constituinte. E como é bom, né, Débora, a participação social, a participação da sociedade, num momento tão importante como esse. Gostaríamos de saber de você, Débora, como é que está a reforma agrária no Estado de Alagoas? O que é que você poderia dizer para o nosso telespectador, né, todo esse processo que ocorre no nosso Estado? Bom, de forma geral, no Brasil, né, a gente tem o entendimento de que, assim, a questão agrária, né, ela é algo ainda muito presente e necessária. Agora, Alagoas, essa necessidade e as condições, elas são muito mais aprofundadas, elas são muito mais graves, né, nós costumamos dizer que Alagoas, em pleno século XXI, ela tem marcas, né, tão profundas, ainda do que foi a colônia, né, então nós temos em Alagoas, primeiro, o modelo, né, da cana, como a principal atividade econômica, e essa atividade, o desenvolvimento dessa atividade trouxe contradições profundas para o nosso Estado, né, porque se gerou, né, uma pequena elite formada por um grupo muito pequeno de famílias que detém a terra, que detém a riqueza do nosso Estado, que detém o poder do nosso Estado, né, e que historicamente comandou o nosso Estado, e, do outro lado, né, milhões, milhões de alagoanos que não têm as condições mínimas de viver com dignidade e com decência. E nós não temos dúvida de que grande parte dos problemas que Alagoas vive são decorrente da estrutura fundiária que existe em nosso Estado. Então, nós pegamos, em pleno século XXI, a gente tem ainda o setor como sendo um dos principais setores econômicos do nosso Estado, contudo, o que se gera de riqueza nesse setor, ele é concentrado cada vez mais. O Censo do IBGE, o Censo Agropecuário do IBGE de 2006, traz, né, mais uma vez, o dado de que, assim, Alagoas é o primeiro Estado no país em concentração fundiária, né, proporcionalmente, é um Estado pequeno, mas, mesmo sendo um Estado pequeno, concentra. E os problemas estruturais, né, decorrentes da reforma agrária, eles permanecem. Como eu disse anteriormente, essa questão de que a forma como as usinas foram se organizando, né, para ir expulsando o homem do campo gerou o que a gente vê hoje em Maceió, a quantidade de favelas, pessoas que muitas vezes não têm acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, é decorrência disso, né. E o que talvez é interessante que a sociedade compreenda, que muitas vezes quem está na cidade, quem vive, inclusive, né, essa situação de que está em Maceió, de ir do tabuleiro para vir do tabuleiro para o centro, ou do centro para o Maceió, para se transitar, né, é algo difícil, porque a mobilidade, não há um planejamento, e as pessoas muitas vezes não conseguem compreender que isso é fruto da não realização da reforma agrária no campo. Então, as pessoas vieram para Maceió sem um planejamento, sem uma estrutura para que chegasse, fixar e poder viver com dignidade. Então, a questão permanece. Alagoas também foi um Estado sempre marcado pela violência, né, porque a terra sendo esse elemento de poder, né, então, uma vez que se questiona isso, e a nossa prática, enquanto movimento social, é questionar esse modelo, mas é questionar esse modelo ocupando terra, denunciando o não cumprimento da função social da terra em nosso Estado. Então, é uma situação que, pela própria impunidade, né, e porque essas elites sempre tiveram no poder também político, então, quem detém a terra detém o poder econômico e detém o poder político. Então, sempre houve, né, a legitimação da ação violência contra os trabalhadores através, pelo Estado, né. Então, Alagoas foi marcado, nós tivemos nos últimos, só em Atalá, em uma região que tem um número considerável de assentamento, nós tivemos nos últimos 30 anos três lideranças assassinadas, né, todas, até então, impunes, né, casos que o Estado, a polícia, sabe quem matou, sabe quem mandou matar, no entanto, não se pune. E essa sensação, né, e essa questão da impunidade vai gerando a libertinagem para que outros casos aconteçam. Então, a questão agrária em Alagoas, ela permanece necessária, ela permanece grave, porque ela não foi, de fato, também como no Brasil, realizada, e ela demanda ações, né, emergenciais, ações que, de fato, resolvam o problema do campo. Do campo e da cidade, né. Nós temos, a exemplo, acampamentos que famílias estão acampadas há 17 anos. A espera de terra. Então, são, hoje, já comunidades que as famílias têm pessoas que teve filho, que já casou, que já tem neto, tudo vem dali. E, um exemplo desse assentamento, que é o assentamento Sonho de Rose, lá no município de Atalá, estamos sob o risco de sermos despejados, né, mais uma vez, sermos despejados. E o Estado não responde, o Estado não resolve o problema. Então, continua. E a gente entende que essa problemática é uma problemática do Estado todo, né. Nós entendemos que uma outra questão, que hoje também aparece como um foco para o movimento, nessa questão da estrutura fundiária do nosso Estado, é a própria construção do Canal do Sertão. Então, nós receiamos que o Canal do Sertão, ela seja um instrumento para acelerar, não só o processo de reconcentração da terra no Sertão, porque, assim, o Sertão, de forma geral, e o Agreste, são regiões que conseguiu ter uma maior distribuição fundiária, com pequenos agricultores, há uma questão mais cultural da região, porque a cana não conseguiu adentrar no Sertão. Mas o Canal do Sertão, porque, assim, o que tem colocado que o Canal do Sertão é para o povo sertanejo, nós temos dúvidas grandes em relação a isso. E certeza de que, na verdade, há uma construção de projetos, inclusive projetos com capital internacional, para que a região do Sertão seja ocupada com projetos, assim como foi Petrolina, como foi Juazeiro, não para o povo sertanejo, mas, sobretudo, do agronegócio poder avançar na região, e reconcentrando a terra e expulsando os sertanejos que, historicamente, viveram no Sertão, que, mesmo com a deficiência da água, mais vivem, resistem, e têm mostrado para a sociedade que é possível viver, agora é preciso ter as condições estruturais para que esse povo vive e permaneça ali. Então, acho que esse é um pouco em relação à questão da terra. Um outro aspecto da reforma agrária é a reforma agrária quando a gente diz assim, olha, a terra dividida, a criação dos assentamentos. E aí, nós temos também muitos problemas, porque, na nossa compreensão, inclusive, é uma formulação do movimento, nós chegamos agora, em 2014, completando 30 anos de movimento, e com a formulação de que a nossa luta daqui para frente é a luta pela reforma agrária popular. E o que é essa reforma agrária popular? É uma reforma agrária que, um projeto de reforma agrária que o nosso movimento está apresentando para a sociedade para resolver esses problemas estruturais do conjunto da sociedade. E, por isso, não pode ser algo abraçado ou proposto apenas pelo sem terra, apenas pelo quem está no campo. Mas é importante que a sociedade entenda que resolver as questões fundiárias do nosso país, do nosso Estado, resolver as questões estruturais dos assentamentos, é importante que nos assentamentos tenham as condições. a gente não vai conseguir mudar o modelo agrícola, o modelo tecnológico, e avançar numa perspectiva diferente do agronegócio que destrói o meio ambiente, que não gera emprego no campo, que destrói a biodiversidade, que concentra a terra, que só produz ração para ser utilizada na Europa, se o Estado brasileiro não compreender que os assentamentos precisam ser um espaço de investimento. Então, é preciso investir em estradas, é preciso investir em agroindústrias para que a gente possa beneficiar a produção, é preciso que se investe em educação. Eu tenho que viver num assentamento, mas o meu filho tem o direito de ter acesso à escola, à cultura, ao lazer. Nós não vamos conseguir fazer com que a nossa juventude permaneça no campo se não tiver a educação, se não tiver acesso à cultura, à comunicação, à tecnologia. E o campo sempre foi um lugar que foi negado isso, ao que a humanidade conseguiu construir de conhecimento, de tecnologia, é algo que, historicamente, foi negado as condições de infraestruturas. E aí a gente entende que essas condições são necessárias para que essa reforma agrária possa se viabilizar, uma vez a terra democratizada, as condições para que a gente possa cumprir o nosso papel de produzir alimentos saudáveis no campo e fazer com que esses alimentos cheguem na mesa do trabalhador que está na cidade. Na verdade, Débora, a gente percebe nessa conversa com você é que o MST, essa luta pela democratização por terra e por uma estrutura tem uma longa caminhada ainda a percorrer. Porque a gente enfrenta, de uma certa forma, o Estado, a gente enfrenta o poderio daqueles que detêm o dinheiro e, de uma certa forma, um pouco de falta de vontade política de resolver as coisas. E a gente percebe que seria muito mais fácil como a gente fala a questão de mobilidade onde a gente pudesse distribuir as pessoas que querem plantar, que querem estar na sua comunidade e justamente na cidade diminuiria a quantidade de pessoas, haveria um trânsito melhor e as pessoas estariam no campo produzindo alimentos para que essas pessoas da cidade também pudessem se alimentar com alimentos mais saudáveis sem o uso de agrotóxicos, sem transgênicos. E aí, esse viés político sempre entra na questão. Em toda a nossa vida, apesar que algumas pessoas não têm a compreensão de quanto a política mexe com a vida da gente. E aí, no caso de vocês especificamente, ela tem uma atuação direta. Porque quando o poder público tem vontade política e pensa na sociedade, isso acontece com muito mais facilidade. Acho que é uma coisa interessante, essa coisa de que, assim, olha, há limites, há limites do Estado brasileiro, há limites das políticas públicas de forma geral chegar. Agora, assim, nessa compreensão, por isso que, olha, inclusive esse espaço aqui da TV Conde suma importância, porque a gente consegue chegar, sem a interlocução, sobretudo, da grande mídia, a gente consegue chegar à sociedade e fazer esse diálogo transparente, desvelado, de que, assim, a nossa tarefa e o nosso papel tem sido construir um projeto de agricultura para o Brasil, mas um projeto de sociedade também para o Brasil e para Lagoas. Porque nós entendemos que não só nós não vamos conquistar a reforma agrária simplesmente por obra dos sem terra, é diferente se o conjunto da sociedade entende que é preciso fazer a reforma agrária porque vai resolver também os problemas da sociedade. E o que a gente tem visto historicamente é que, assim, olha, a grande imprensa, sobretudo porque também são detentoras de terra, são detentoras do poder econômico, do poder político, procura fazer todo um trabalho de criminalização do movimento social. E o movimento sem terra, mesmo nesses 30 anos de muita luta, de muitas conquistas, mas, assim, essa tem sido uma marca muito forte da criminalização, de fazer com que a sociedade nos veja não como pessoas, como trabalhadores e trabalhadoras que querem que a sociedade mude, sim, porque nós queremos. Essa sociedade onde poucos concentram, onde poucos têm acesso a tudo e onde uma grande maioria não tem, não é a sociedade que nos interessa. Nós queremos, sim, a mudança dela. Dê um nome que queira dar, mas nós queremos que isso mude. E a televisão, como essa formadora, acaba sendo uma formadora de massas, ela tem inviabilizado esse diálogo direto. Um exemplo disso, e isso é de suma importância que a sociedade entenda, porque um exemplo disso foi agora, no mês de setembro, nós realizamos em Maceió a 15ª Feira da Reforma Agrária, onde, na feira, a feira tem o papel, claro, de que os assentados, os acampados possam vir comercializar a sua produção por um preço justo para quem produz, mas também um preço acessível para o trabalhador e para a trabalhadora que está na cidade poder acessar. Mas, além da comercialização, a feira cumpre esse papel de fazer com que a sociedade maceióense possa ver o sem terra para além das lentes da grande imprensa, que só mostra o movimento quando está em uma ocupação de prédio público, que só mostra o movimento quando está... Quando está, inclusive, mesmo no fechamento de um prédio público, mesmo em uma marcha, mesmo em uma ocupação, é fazendo aquilo que o Estado não fez. Porque, se o Estado cumprisse o seu papel, nós não precisaríamos estar permanentemente em movimento. As nossas vindas para Maceió não é porque somos desocupados ou não temos o que fazer. Agora, a nossa vinda é para cá porque, se nós não viermos para cá para denunciar que o Estado tem negligenciado uma série de políticas para quem está no campo, elas não vão chegar lá. Então, essa questão de reivindicar direitos, de se colocar em luta, tem sido um processo que, historicamente, os poderes e as elites brasileiras e a Lagoana têm buscado criminalizar. Então, a feira traz essa outra dimensão. Dizem, olha, e é importante que a sociedade saiba que só tem aquela feira onde, hoje, esse ano, completamos 15 anos onde comercializamos mais de 600 toneladas de produtos, onde produtos livres de agrotóxicos, produtos que são produzidos dentro de um processo de transição, de matriz produtiva para a agroecologia, porque, inclusive, essa questão da produção de alimentos saudáveis é algo que a sociedade precisa assumir essa bandeira, porque o nosso povo está adoecendo, a quantidade de pessoas que estão morrendo com câncer e é em decorrência do que está se comendo. Recentemente, em pesquisa feita pelo Instituto Nacional do Câncer, apontou que, assim, o câncer, os agrotóxicos que estão sendo utilizados na produção de alimentos no Brasil é o que tem adoecido, é o que tem matado o povo. Então, a sociedade precisa opinar e decidir o que é que ela quer comer. Ela quer comer quando o agronegócio produz alimentos envenenados, que destrói a biodiversidade, que destrói as nossas matas, as florestas, a terra, ou quer comer produtos saudáveis, produtos sem veneno e que traz vida. Então, a sociedade precisa... E a feira, ela veio demonstrar isso, ela trouxe as outras dimensões e traz isso para que a sociedade possa, então, discutir, possa, então, se posicionar. Que bom, né, Débora, que a gente pode, através da feira do MST, que você colocou aí os números, que a gente pode adquirir. Inclusive, eu fui à feira e comprei alguns produtos lá, produtos saudáveis, né? E aí, que tipo de ação o MST, digamos assim, fez, até aproveitando esse período político para cobrar das autoridades algum tipo de ação no sentido desse movimento sem terra. As nossas reivindicações são permanentes, a pauta é uma pauta permanente, mas agora, nós aproveitando, aproveitando esse período eleitoral, o MST aqui em Alagoas, nós lançamos uma carta pública, né, então, é a carta do MST aos candidatos ao governo de Alagoas, onde, na pauta, nós tratamos, em especial, dois pontos centrais, o ponto da terra, essa questão da desapropriação, do assentamento de famílias acampadas e a pauta dos assentamentos. Mas, nessa carta, nós apresentamos para os candidatos ao governo de que, seja quem quer que ganhe as eleições, né, nos próximos dias, seja quem que seja o próximo governador de Alagoas, essa é a nossa pauta, essa é a nossa proposição para o campo alagoano, e aqui na carta também nós reafirmamos, né, esses pontos, são os pontos que vão nortear no próximo período, o nosso diálogo e a nossa ação de luta, de enfrentamento para o próximo governo, para que, de fato, a reforma agrária, os assentamentos, possam cumprir o seu papel, né, e ele só vai ser, de fato, possível ser cumprido se o Estado, e aqui no caso, né, na esfera estadual, cumprir também com o seu papel, fortalecendo, criando políticas, criando programas que possam viabilizar os assentamentos, e, enfim, nós possamos cumprir o nosso papel contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, a carta foi publicizada, né, hoje, inclusive, e está aí, esperamos que o próximo governo, então, assuma esse compromisso e a gente possa dialogar bastante, mas também vamos fazer muita luta para que, de fato, isso aconteça. Débora, quem é que não quer comer alimento saudável, né? A gente agradece a coordenadora do MST em Alagoas, Débora Nunes, por mais essa participação aqui no TV Com Entrevista. E aí, a gente vai ver